Calopando Também vai o meu cargueiro Eu vou atrás Tocando os animais Em meio de poeira Que a boiada faz Ai, 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 ai O meu lenço Com a ponta pra trás Em meio de poeira Que a boiada faz Oh, leio Oh, miro, leio Oh, miro, leio Oh, miro, leio, leio, leio E quando eu chego no triângulo mineiro As moças gritam lá e vem o boiadeiro Eu sou caibói, sou um valente vaqueiro E no meu bolso carrego o meu dinheiro E o que eu faço outro vaqueiro não faz Muita emburro até de cara pra trás Ai, 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 ai O meu lenço Com a ponta pra trás Em meio de poeira Que a boiada faz Oh, leio Oh, miro, leio Oh, miro, leio, 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 leio Oh, miro, leio, 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 leio Oh, miro, leio, 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 leio E o meu lenço Ai, 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 ai Obrigado.